Música Olha aqui o CP do Música de Arno A última vez que o Derek escreveu aqui e a gente falou a respeito da planta, lembra? Eu lembro Sim, também que você lembra porque você meio desacreditou que você viria aqui Não sei, é um pedido, é muito estagiário E com música do diabo É um pedido O carro contra... Yes Eu vim ontem E aí M outa A A Vamos lá. 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 Vamos lá.